Olá, você está no canal da professora Alda e hoje nós vamos aprender qual é a maneira correta de utilizar. É menos ou menos? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Menos é um advérbio. E se você já assistiu ao vídeo sobre advérbios aqui no canal, aprendeu que advérbio é invariável, ou seja, não vai para o plural e também não flexiona para o feminino. Então, o correto é menos, que indica algo em menor quantidade ou numa posição inferior. Exemplo, é necessário falar menos e agir mais. Não o vejo há mais ou menos duas semanas. Quanto menos pessoas souberem de sua vida e seus planos, mais feliz e bem-sucedido você será. As pessoas deveriam ser menos egoístas, deveria ter a mente menos fértil, queria pelo menos uma chance. Então, grave essa dica, em qualquer situação nós utilizaremos menos. Menas não existe.